RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito da igualdade entre números. E vamos pensar em mais alguns exemplos aqui. Se eu tiver aqui 13 mais 40 mais 53, isso representa a mesma coisa que 22 mais 78 mais 6. Olha, se eu somar 13 com 40, isso dá 53. E aí, falta eu somar com mais 53. Se eu somar 53 unidades com 53 unidades, isso vai dar 106 unidades. E se eu somar 22 com 78, isso é igual a 100. Mas ainda falta eu somar com 6. E 100 com 6 dá 106. Como deu a mesma quantidade, eu posso afirmar que 13 mais 40 mais 53 é igual a 22 mais 78 mais 6. Agora, se eu somar 23 mais 40 mais 43, será que isso é igual a 22 mais 78 mais 5? Se eu somar 23 com 40, isso é a mesma coisa que 63. E eu vou somar isso com 43. Porque, lembre-se, se eu somar 4 dezenas daqui com 2 dezenas daqui, vão dar 6 dezenas. E ainda vão faltar as 3 unidades que eu somei aqui e deu 63. Agora, note, aqui eu tenho 6 dezenas e aqui eu tenho 4 dezenas, ou seja, um total de 10 dezenas. E isso é igual a 100 unidades. E ainda vão faltar 3 unidades aqui e 3 unidades aqui. 3 mais 3 dá quanto? 6. E 100 unidades mais 6 unidades dá quanto? Se você respondeu 106 unidades, você acertou. Agora, se eu somar esses 2 aqui, de novo, eu tenho 7 dezenas e 2 dezenas. Isso vai ser um total de 9 dezenas. Mas eu ainda tenho 8 unidades daqui e 2 unidades daqui. Ou seja, 9 dezenas é 90 unidades. E eu ainda tenho que colocar mais 10 unidades. E 90 mais 10 dá 100 unidades. E eu tenho que somar isso com mais 5 unidades. E 100 mais 5 é igual a 105 unidades. Ou seja, não deu a mesma quantidade que aqui. Por isso, eu tenho que dizer que essa quantidade aqui é diferente dessa outra. Agora, para fecharmos, vamos ver mais dois exemplos com a subtração. Imagine que eu tenha aqui 120 menos 22 menos 30. E eu quero saber se isso representa a mesma coisa que 100 menos 15 menos 17. Ou seja, se essas duas subtrações são iguais. A primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver aqui do lado esquerdo. Nós sabemos que 120 menos 22, eu posso ir no 120 e tirar duas dezenas. E isso é a mesma coisa que 100. Só que ainda restam duas unidades para serem retiradas. E 100 menos 2 é igual a 98. E eu ainda tenho que subtrair 30. E agora, eu tenho 9 dezenas e tenho que tirar 3 dezenas. Ou seja, me restam 6 dezenas mais as 8 unidades que estavam faltando. E com isso, eu fico com 68. E para eu ter uma igualdade aqui, eu tenho que resolver isso e também achar o 68. Então, eu tenho 100 menos 15, que é a mesma coisa que eu tirar 10 da minha centena. E vou ficar com 9 dezenas, ou seja, 90. E ainda vai sobrar 5 unidades para me tirar. Então, eu vou ficar com 90 menos 5, que dá 85. E tenho que subtrair isso por 17. E se eu resolver 85 menos 17, isso também vai dar 68. Ou seja, a mesma quantidade. Por isso, eu posso dizer que aqui nós temos uma igualdade. E por fim, eu tenho aqui 25 menos 12 menos 7. E eu quero saber se isso representa a mesma quantidade que 50 menos 22 menos 10. Primeiro, eu vou resolver aqui do meu lado esquerdo. e eu sei que 25 menos 12 é a mesma coisa que 13. E eu vou subtrair isso de 7. E isso aqui são 13 unidades menos 7 unidades. Ou seja, representa uma quantidade de 6. Agora, se eu for resolver aqui do lado direito, eu tenho 50 menos 22. 22 é a mesma coisa que 5 dezenas menos 2 dezenas. Ou seja, 50 menos 20 é a mesma coisa que 30. Mas ainda vai faltar eu tirar 2 unidades. Ou seja, 30 menos 2 unidades é igual a 28. E eu tenho que subtrair 10. Agora, 28 menos 10 é a mesma coisa que 18. Ou seja, as quantidades não foram iguais. Por isso, eu tenho uma diferença. E você reparou que eu utilizei diferentes estratégias para resolver os cálculos? Isso porque eu sempre vou buscar a maneira mais rápida de solucionar a minha operação. E, claro, isso me ajudou bastante a saber quando eu tenho quantidades iguais ou quantidades diferentes. Pois é, toda vez que o resultado entre duas operações diferentes der o mesmo, eu vou ter este símbolo aqui, que representa o sinal de igual. E toda vez que os resultados de operações forem diferentes, eu tenho este sinal aqui. Ou seja, é o sinal de diferente. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que esta aula tenha te ajudado a entender o conceito de igualdade. E até o próximo vídeo! Tchau. 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 Obrigado.